Salve, salve, Stalkers! Ou melhor, remanescentes! Hoje vamos falar um pouco sobre Remnant from the Asher. É um RPG no estilo Dark Souls, só que de tiro. Remnant from the Asher é um jogo de tiro de sobrevivência em terceira pessoa. Ambientado em um mundo pós-apocalíptico, dominado por criaturas monstruosas. Como um dos últimos remanescentes da humanidade, você partirá sozinho ou ao lado de seus companheiros para enfrentar hordas de inimigos mortais e chefes insanos. Isso tudo para tentar reabrir um ponto de apoio, reconstruir e então retomar o que foi perdido. O mundo foi lançado no caos por um antigo mal de outra dimensão. A humanidade está lutando para sobreviver e possuímos a tecnologia para abrir portais para outros reinos e outras realidades alternativas. Devemos viajar por esses portais para descobrir o mistério de onde vem o mal. Conforme exploramos o jogo, ao recriar, os mapas são gerados dinamicamente que mudam a experiência. Com os mapas sendo recriados, vamos encontrar inimigos e eventos diferentes. Cada um dos quatro mundos do jogo está repleto de criaturas monstruosas e ambientes incríveis, sempre tendo novos desafios a cada jogo. Se adapte e explore, ou morra tentando. Supere inimigos difíceis para ganhar experiências, saques valiosos e materiais que podem ser usados para construir um arsenal poderoso de armas, armaduras e modificações. Podendo assim enfrentar o inimigo dezenas de maneiras diferentes. Então foi isso Remanescentes, uma breve introdução para uma nova série que vai chegar aqui no canal. Espero que tenha gostado. Agora, você está acompanhando a série de Remnant from the Asher. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho